Olá, estamos de volta no encontro de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a multiplicação. A gente já falou sobre a soma, sobre subtração, vamos falar um pouquinho da multiplicação. De onde surge essa operação? Imagina a seguinte conta. Isso aqui é uma sucessão de somas em que eu estou somando sempre a mesma quantidade. Então, estou somando 4 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. E o 4 aparece nessa sucessão de somas 5 vezes. Então, para evitar que eu escreva essas coisas de maneira muito extensa, se eu tivesse que fazer isso com 4, 20 vezes, para evitar essa escrita cansativa, a gente acaba transformando isso em uma nova operação, que é a multiplicação. Então, eu posso entender a multiplicação dos números naturais como uma repetição de somas feitas com o mesmo número. Observe que se esses caras fossem diferentes, 4, mais 3, mais 5, mais 7, mais 1, eu não poderia recorrer a essa simbologia mais enxuta. Mas como aqui os componentes da minha soma, ou seja, as parcelas, elas são todas iguais, eu posso transformar isso em um modelo mais enxuto, em uma coisa mais econômica. E isso aqui é a multiplicação do 4 pelo 5. Eu posso entender a multiplicação de números naturais como sendo uma soma que foi encolhida em uma nova operação. Agora, observa isso aqui. A gente já sabe que o resultado é 20. Nota que se eu tivesse feito 5, mais 5, mais 5, mais 5, essa soma aqui não é a mesma que essa aqui. Eu tenho 5 aqui aparecendo 4 vezes. São outros componentes da minha soma. A quantidade de parcelas é diferente e as parcelas são diferentes. No entanto, eu estou fazendo aqui 4 vezes 5, o resultado acaba sendo o mesmo. O resultado dessa adição acaba sendo o mesmo. Essa é a primeira propriedade que a gente tem a respeito da multiplicação. A multiplicação para números naturais é comutativa. A gente vai ver que com os números em geral, até os inteiros, racionais, a multiplicação é comutativa. Mas haverá ocasiões dentro da matemática em que essa comutatividade não vai acontecer. Como, por exemplo, lá na frente, quando você aprender a multiplicar matrizes ou um certo tipo de multiplicação entre vetores, essa comutatividade não é uma coisa que aconteça sempre em qualquer circunstância na matemática. Mas com números, isso aqui acontece. Então, esse é o primeiro princípio. A primeira propriedade da multiplicação de números é a comutatividade. Isso quer dizer que se A e B são números, A vezes B dá o mesmo resultado, dá o mesmo produto que B vezes A. Eu pensei em soma por causa disso aqui. Então, o resultado é o mesmo. Essa é a primeira propriedade. Agora, vamos ver uma outra situação. Antes da gente entrar nessa outra situação, deixa eu chamar a atenção para uma coisa interessante aqui que a gente usa com naturalidade, mas a gente discute pouco. Se eu escrevo essa expressão aqui, nós sabemos que estou vendo aqui duas operações, uma operação de adição e a operação de multiplicação. E nós sabemos que por convenção, é o combinado, que primeiro se faz a multiplicação e depois a gente vai fazer a adição. Então, a execução correta dessa conta aqui é fazer primeiro a multiplicação, 3 vezes 4, 12 e só então, depois que eu tiver feito a multiplicação, fazer a adição. 5 mais 12, o resultado é 17. E aí, entra uma discussão interessante, que é a seguinte, e se eu quiser que você, ao olhar para essa conta, faça primeiro a adição, calcule primeiro a soma para só então fazer a multiplicação, fazer a multiplicação por último. Nesse caso, eu preciso te dizer de alguma forma que eu estou invertendo aquela ordem natural das operações, que é fazer primeiro a multiplicação e depois a adição. Como é que eu te aviso que eu estou trocando a ordem natural das operações? Utilizando os parênteses. Então, quando eu quiser que você primeiro some para depois multiplicar, eu vou colocar essa soma entre parênteses. Então, esse parênteses aqui é um indicativo de que primeiro a gente tem que somar para depois multiplicar. Então, somando primeiro aqui, eu tenho 8, que vai ser multiplicado pelo 4 e o resultado vai ser 32. Então, percebe que os parênteses não são enfeites, eles estão aqui com uma função muito clara. Aliás, às vezes eu vejo coisas assim e se a gente parar para pensar, aqui eu tenho uma soma e aqui eu tenho uma soma. Entre duas somas não há prioridade, eu posso fazer qualquer uma delas primeiro. Então, utilizar, a utilização de parênteses aqui é totalmente desnecessária. O mesmo vai acontecer em situações como essa aqui. Não há necessidade de se colocar parênteses. Essas são outras propriedades, uma da soma, outra da multiplicação, que na verdade é conhecida como propriedade associativa. Isso daqui dá o mesmo resultado que isso daqui. Portanto, entre duas multiplicações não há prioridade. Eu não preciso colocar os parênteses. Então, no final, isso daqui é a mesma coisa que fazer isso aqui. idem para a soma, que também goza dessa propriedade associativa. Eu somar primeiro aqui 3 com 4, 7, 7 mais 5, 12, ou somar primeiro aqui 4, 5, 9, 9, 3, 12, não faz diferença. O resultado vai ser o mesmo e pode ser escrito assim. Então, a gente entendeu aqui o que é a propriedade associativa e viu que os parênteses têm uma função bem definida. Ele serve para dizer para a gente que eu estou subvertendo a ordem natural das operações. E quando eu tenho operações de mesmo status, eu não preciso colocar os parênteses. é desnecessário a utilização desses parênteses. Então, vamos passar por uma situação aqui, exemplificando o que foi dito lá. Bom, nessa operação aí, primeiro eu vou fazer a soma e aqui vai dar 7. Depois, esse resultado será multiplicado por 3. Então, o resultado aqui é 21. Agora, vamos entender a simbologia aqui. O que esse símbolo está me dizendo? Isso daqui está me dizendo, lembra que a multiplicação é uma repetição de somas. isso aqui significa que eu estou pegando esse número aqui e somando ele com ele mesmo 3 vezes. Então, o que eu estou fazendo aqui é 2 mais 5 mais 2 mais 5 mais 2 mais 5. posso entender isso aqui como sendo uma soma de parcelas que se repetem. Está aqui. Bom, a gente já viu que entre somas não há necessidade de se colocar os parênteses. Então, eu posso reescrever isso aqui dessa forma. Vamos agora agrupar os que são iguais. Eu vou trazer esse 2 e esse 2 aqui para perto e vou juntar lá no final cada um desses 5. O que que apareceu aqui? O 2 somado com ele mesmo 3 vezes e isso pode ser transformado em uma multiplicação. A mesma coisa aqui. Então, eu posso transformar também essa soma de 5 em uma multiplicação. o que que a gente mostrou aqui? Mostrou que essa expressão aqui corresponde a fazer isso daqui. Em outras palavras, eu posso somar primeiro, depois pegar o resultado da soma e multiplicar por 3 ou posso fazer aquilo que a gente já está acostumado a fazer e chamar de distributivo. primeiro eu faço 3 vezes 2 depois eu faço 3 vezes 5 e essas duas multiplicações eu devo somar. isso que a gente fez aqui é a distributiva, propriedade distributiva. então são já 3 propriedades a comutativa, a associativa e a distributiva. Uma observação a fazer com relação à distributiva é a seguinte, essa distributiva aqui, o que a gente está fazendo aqui, a rigor é uma distributiva da multiplicação com relação à soma. Vamos botar a adição, com relação à adição. Também pode ser com relação à subtração, desde que eu troque aqui o sinal para menos e aqui para menos. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque se a expressão for essa aqui, você não deve fazer, só porque isso aqui tem um formato parecido com esse, você não deve fazer a distributiva aqui. Isso não existe. Não esqueça que se algum dia aparecer isso escrito para você, esses parênteses aqui, eles são expletivos, ou seja, eles são desnecessários, eles estão aí, mas eles não têm função alguma. Então, o que você deve fazer é 3 vezes 2 e o resultado vezes 5, ou do jeito que está aqui é fazer 2 vezes 5, que vai dar 10, e o resultado você multiplica por 3. Mas nunca faça a distributiva de multiplicação com relação à multiplicação, porque isso não existe. Bom, vamos pegar essa nossa ideia aqui que a gente fez com números e vamos estender para um exemplo com letras. Está aí, agora em vez de multiplicar por 3 o 2 mais 5, eu estou multiplicando o A mais B. O que que essa simbologia aqui quer dizer? Isso daqui representa para a gente que eu estou fazendo uma soma de A mais B com A mais B com A mais B, ou seja, o A mais B aparece numa soma 3 vezes. Então, vou escrever isso aqui. A mais B mais A mais B mais A mais B. Isso aqui está sendo representado desse jeito. A gente já viu que entre somas não há necessidade dos parênteses. Então, eu vou reescrever isso aqui. Eu estou fazendo a mesma ideia que foi feita lá. Estou reescrevendo sem os parênteses. E, do mesmo jeito que eu fiz lá, eu vou agrupar tudo que é A e tudo que é B e aí eu reescrevo essa conta assim. o que a gente está vendo aqui? O A somado ao A somado ao A e isso vira uma multiplicação que é 3 vezes A. E aqui? A mesma coisa, só que aqui é 3 vezes B e esses dois resultados estão sendo somados. observa, isso corresponde ao que a gente está acostumado a fazer, a distributiva. 3 vezes A mais 3 vezes B. Essa ideia, é claro que ela se estende, ela funciona mesmo quando aqui não vale 3. quando eu escrevo isso aqui, isso aqui pode ser pensado como uma soma. A mais B mais A mais B. Aqui, a gente esbarra numa certa dificuldade para representar porque antes você me concordou comigo que 3 vezes A mais B é o A mais B aparecendo 3 vezes, só que aqui vai ser o A mais B aparecendo C vezes. E como é que a gente representa isso? Assim, coloca reticências porque a gente não tem exatamente como representar isso aqui. Esse formato dá a ideia ao leitor de que esse A mais B vai se repetindo quantas vezes você achar que é necessário, só que aqui na nossa conta eu vou precisar colocar para você o seguinte, aqui embaixo eu vou ter que escrever C vezes para amarrar com você quantas vezes isso aqui vai aparecer. Bom, depois disso a gente volta à ideia que está sendo feita pela terceira vez, entre somas não há necessidade dos parênteses, então eu posso reescrever isso assim. Eu já estou dando um salto aqui, em vez de escrever A mais B mais A mais B mais A mais B eu já estou agrupando tudo que é A do lado de cá e tudo que é B do lado de lá, como eu fiz aqui. E aí estou recorrendo ao mesmo artifício. O A aqui aparece C vezes por quê? O primeiro apareceu aqui, o segundo apareceu aqui, o terceiro, o quarto, o quinto, lá na última vez que é a vez C, ele apareceu C vezes e depois eu vou agrupar todos os Bs. Então, esse B aparece aqui C vezes Bom, eu tenho uma soma, as parcelas são todas iguais a A e eu tenho C parcelas aqui. Então, naturalmente, isso daqui vai ser C vezes A mais C vezes B. Então, observa que isso corresponde a fazer a distributiva C vezes A mais C vezes B. Está aqui. Vamos para uma outra situação, um pouquinho mais elaborada. Vamos imaginar que seja assim. Nota que agora eu estou colocando uma outra soma, uma soma multiplicando outra soma. está aqui. Vamos ver o que acontece aqui. Primeiro, isso aqui pode ser entendido da seguinte forma, que esse bloco aqui, essa soma A mais B vai aparecer numa soma D mais C vezes. Então, vou tentar representar isso aqui. A mais B mais A mais B mais A mais B. Quantas vezes o A mais B aparece aí? D mais C vezes. Bom, como entre somas eu não preciso colocar os parênteses, eu vou reescrever isso da seguinte forma. A mais A, já estou de novo tomando aquela liberdade que eu tomei aqui de agrupando tudo que era A e agrupando tudo que era B. Eu estou pegando esse A daqui e botando aqui. Esse daqui eu estou trazendo para cá e assim por diante até que o último veio para cá. Quantas vezes esse A vai aparecer aí? D mais C vezes mais B mais B mais B da mesma forma. Esse B primeiro está vindo para cá, esse segundo B está vindo para cá e o último B está vindo para o final da nossa expressão. Só que o B vai aparecer D mais C vezes. Isso daqui então pode ser transformado em uma multiplicação e isso aqui também. Então, como é que fica isso? D D E aí, isso é uma coisa bem bacana. Aliás, eu dei um salto em uma coisa aqui. Eu poderia ter escrito D mais C vezes A, mas eu preferi escrever A vezes D mais C. só por uma questão de estética, mas o resultado é o mesmo. A gente viu que a propriedade comutativa vai me dar o mesmo resultado. Então, tanto faz escrever D mais C vezes A e D mais C vezes B ou escrever como eu escrevi. E aí, a gente chega num ponto que é bem legal em matemática e é bom que a gente esteja treinado nisso, que você está resolvendo uma coisa nova, uma coisa mais elaborada e no meio do caminho você cai numa situação que você já viu antes, num caso resolvido previamente. Isso daqui a gente já mostrou ali no outro quadro que pode ser tratado com distributivo. Então, pelo que a gente fez no quadro anterior, isso daqui pode ser reescrito imediatamente como A vezes D mais A vezes C e aqui também B vezes D mais B vezes C. As duas primeiras são resultados dessa distributiva do A e os dois últimos a distributiva do B. O que a gente mostrou aqui? Que quando eu tenho uma soma vezes uma outra soma, você faz a distributiva um de cada vez. Então, o que a gente fez aqui? D vezes A D vezes B e somou. Depois, o que a gente fez? C vezes A e C vezes B. E está tudo somado aqui. A gente não precisa ficar colocando esse sinal de multiplicação sempre. A maneira mais econômica de fazer isso é quando você está lidando com letras é não colocar nada. Se eu escrevo para você ou para qualquer leitor de matemática D, ele entende que está acontecendo uma multiplicação aqui entre o número que está sendo representado pelo A e o número que está sendo representado pelo D. Isso não pode ser feito quando você lida com números. Se você faz 3 vezes 7, você não pode simplesmente botar 3 e 7 porque isso aqui deixou de ser uma multiplicação e passou a representar o número 37. Mas quando eu estou representando números com letras, isso pode ser feito. Então, vamos limpar um pouquinho aqui a aparência da nossa expressão final e ela fica desse jeito. Então, o resultado dessa conta pode ser expresso desta maneira. Bom, essas coisas que a gente acabou de mostrar aí, essas conclusões da propriedade distributiva, elas podem ser usadas por uma coisa bem bacana que é fazer conta de cabeça. Uma coisa que as pessoas que não fazem conta de cabeça com facilidade, com fluidez, não descobriram ainda, é que aquele algoritmo que a gente usa para fazer a conta no papel não deve ser feito de cabeça. Eu também não consigo fazer. Então, essa conta aqui, por exemplo, no papel, todos nós fazemos assim. A gente monta o algoritmo e vai fazer 5 vezes 1, 5, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5. Depois, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1. E a gente escreve essa segunda parte com uma casinha de defasagem que é para depois somar. Então, 0 mais 1, 1, 5 mais 0, 5. E aqui é o 1. O resultado dessa conta é 1.515. crise. Isso aqui não deve ser feito de cabeça. Porque na hora que a gente passa para essa segunda parte, a gente já não lembra mais o que fez. E quando você tem que jogar alguma coisa para frente, faço isso assim e vai 1, a gente esquece quanto é que foi lá para frente. Então, isso não deve ser feito assim. Quem faz conta de cabeça com facilidade faz outra coisa. Pega a conta e quebra a conta em pedaço. A pessoa abre mentalmente a conta para ficar mais fácil, faz essa conta e depois junta. Então, eu vou mostrar aqui, vou escrever no quadro o que a gente faz de cabeça para executar essa conta. Então, a primeira coisa que se faz é imaginar o 101 quebrado em duas parcelas. Isso pode ser quebrado de várias maneiras, mas a maneira mais conveniente é quebrar o 101 em 100 mais 1. Quando a gente faz isso, o que está acontecendo aqui, o formato que isso aqui assumiu, justamente o formato que a gente usou lá na distributiva. Então, o que acontece? Agora, de cabeça, eu vou fazer 15 vezes 100 e isso é fácil de fazer de cabeça, assim como é fácil de memorizar. 15 vezes 100 é 1.500 e depois eu vou fazer 15 vezes 1 que também é fácil de fazer de cabeça e fácil de memorizar. Então, na cabeça da gente agora, há dois números guardados. 1.500 que é a multiplicação de 15 com 100 e o 15 que é a multiplicação do 15 com 1. E agora, nossa cabeça faz isso aqui, junta essas duas coisas numa soma, chegando a 1.515. Então, é isso que você tem que fazer para ganhar velocidade nas contas feitas de cabeça. Você abre o número para ficar mais fácil, duas contas fáceis de serem feitas, você executa as duas contas e depois junta outra vez na base da soma ou até da subtração. Está certo? Depois que você estiver bem treinado para fazer contas mais fáceis como o 15 vezes 101, é só mesmo uma questão de treino. você começa a ganhar destreza em contas um pouquinho mais elaboradas como essa aqui. Essa aqui é um pouquinho mais trabalhosa do que o 15 vezes 101. Mas, de qualquer forma, a gente vai abrir esse número aqui. Qual é a maneira conveniente de se abrir esse número? Eu posso abrir o 137 em 100 mais 30 mais 7. Então, mentalmente, o que eu devo fazer é isso. E depois, por isso é que depende um pouquinho mais de treino, porque agora você tem que fazer, em vez de duas contas de multiplicar, você tem que fazer três contas de multiplicar. Então, você vai fazer 15 vezes 100, 15 vezes 30 e 15 vezes 7. Então, lá na sua cabeça você vai precisar fazer 15 vezes 100 que é 1.500. 15 vezes 3 que, de certa forma, quando você tiver essa prática, você vai quebrar do mesmo jeito. Você vai fazer 15 vezes 3 de cabeça que dá 45 e depois você repõe o zero que está aqui. Então, 15 vezes 3, 45 com o zero que está aqui 450. E, finalmente, o 15 vezes 7. que aí na hora de fazer o 15 vezes 7 de novo você vai abrir. Só que agora você vai abrir o de cá. Abre o 15 vezes 7. Vou escrever aqui do lado. Quando você for fazer mentalmente o 15 vezes 7, abra o 15 em 10 mais 5. Isso tudo é só uma questão de prática. Aí vai ficar 10 vezes 7 70 e como você o 5 é a metade do 10, 7 vezes 5 35 e aí junta de novo. Isso vai dar 105. Depois, na sua cabeça, você terá três números que devem ser somados. 1.500 com 450. Isso vai dar 1.950. 2.055. Então, é desse jeito que a gente faz conta de cabeça. As contas mais difíceis, elas só vão depender de um treino um pouquinho maior do que essa conta aqui que a gente usou inicialmente para ilustrar a propriedade distributiva. Você também pode fazer isso com subtrações. imagina que você tem que fazer 12 vezes 99 na cabeça, você vai transformar o 99 em 100 menos 1. E aí fica muito fácil de fazer. 12 vezes 100, 1.200, menos 12 vezes 1. Então, você vai fazer de cabeça 1.200, menos 12. e isso vai dar 1.188. Então, é assim que a gente usa essas propriedades para fazer essas contas de cabeça com maior facilidade. Bom, para encerrar essa aula, como de praxe, eu vou deixar dois problemas para você pensar para o nosso próximo encontro. O primeiro é você descobrir qual o número que multiplicado por 9 dá como resultado um outro número composto somente por algarismos 1. Quantos aqui você vai ter que descobrir? mas eu quero um número que multiplicado por 9 vai dar como resultado da multiplicação 1, 1, 1, 1, 1, 1. Um número formado só por algarismos iguais a 1. Então, essa é a primeira pergunta para você pensar. E a segunda é você mostrar que o número 1, 1, 1. Esse 1 vai aparecer aqui 9 vezes. Então, eu quero que você tente mostrar que esse número é múltiplo de 111. Então, fica para o próximo encontro.